Opa, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar 5 indústrias na China que é mais lucrativa hoje. Primeira, como eu acho que é uma tendência do mundo também, né? Na China também é desenvolvimento de software. Esse ramo de trabalho que ganha muito bem e hoje em dia tem muita pessoa, estudantes da faculdade, escolhe de fazer coisa envolvida com tecnologia de computador, desenvolver site, desenvolver software, criar site, trabalhar em esse ramo, até fazer programa, escrever código para o novo software e tudo. E também desenvolver aplicações, aplicativos de celular e tudo. Então, isso é mundial, né? Também na China é muito mais fácil de ganhar um trabalho. Ganhar um trabalho e ganhar muito bem. Eu conheço bastante pessoas na China também, inclusive meus amigos, tem muitos. Depois, graduou da faculdade, talvez estudou engenharia, estudou outras coisas. Depois, não consegue achar emprego e eles têm que estudar sozinhos o computador e essas tecnologias. E depois, conseguem um emprego em esse ramo de desenvolvimento de software e tudo, né? Então, posso dizer que a tendência é assim. Segundo, seria uma coisa interessante da China. Eu acho que talvez você não imaginava, né? Indústria de funerário. Eu acho que é isso. Também eu sinto um pouco chocado, porque alguns anos atrás, né? O emprego que ganha bastante dinheiro é que você compra e vende apartamentos, fazer imobiliário e tudo. Investir em imobiliário, né? Hoje em dia, eu acho que mudou um pouco que funerário está subindo, porque por causa dos chineses, tem a nossa mente internacional, né? A gente pensa que quando uma pessoa morreu, não importa quanto dinheiro gasta de fazer todo o processo, né? De comprar caixão, todas essas coisas e ele não importa a pessoa, tem dinheiro ou não tem. A pessoa gosta de fazer uma funerária mais chique, podemos dizer, mas melhor, né? Então, decente, né? Então, além disso, o serviço do funerário é muito caro. Além disso, o terreno, né? Tipo, para a tumba, né? Fala que é por metro quadrado. Às vezes fica mais caro que você comprar um apartamento, o preço por metro quadrado. Em Pequim, você comprar um apartamento, assim, tipo, em grandes cidades. Então, isso é muito lucrativo. Então, em muitos lugares, está surgindo muitas agências de funerária, né? Então, porque ganha muito dinheiro. Mas, felizmente, também, essa indústria também é consulada do governo também. Mas, é um ramo interessante, que ganha muito dinheiro mesmo. Outra, a gente fala é educação. Terceira educação. Como eu já falei antes também, se você é um professor, você geralmente ganha bastante dinheiro, né? Não estou dizendo que trabalha para o público, para o governo, né? Para uma escola pública. Você não tem salário tão alto, mas você ganha muito dinheiro fora da escola. Os cursos extracurriculares são bem lucrativos, né? Mesmo, nos últimos um, dois anos, o governo da China falou que não podia fazer tantas atividades extracurriculares. Mas, ainda, é muito difícil de monitorar, né? E muitos pais querem os seus filhos estudarem bem e estudarem melhor que outros. Então, eles têm esse pensamento de contratar professores fora da escola. Então, no sábado e domingo, um monte de estudantes chineses são meio forçados pelos seus pais que vão para as aulas. Às vezes, vai para a casa do professor. Na casa do professor, pode arrumar uma sala em casa dele. Ou ele aluga, ou se for melhor, ele aluga um pequenininho quarto em algum lugar. Daí, informal. Meio informal é chamar os estudantes. Eles ganham muito dinheiro com isso. Quando eu era criança, eu fazia isso. Eu fui a vários lugares, assim, tipo, para estudar melhor, mais matemática, inglês, qualquer outro, chinês. Eu ia para a casa de qualquer professor. Ou no sábado e domingo, ou, tipo, um lugar, assim, que o professor alugou um lugar extra e você vai, ele arrumou alguns meses, assim, né? Você vai lá, fica duas horas, ele paga tudo. Então, os pais pagam, né? É uma coisa impressionante. Às vezes, os pais ficam atrás, ainda escutam juntos com os filhos. Na verdade, é bem estressante, né? Tipo, para crianças. Mas é bem lucrativo. Eu lembrava que o meu professor de matemática, depois, ele abriu essas aulas, esses curriculais. Eu tinha uma semana. Tipo, nem um ano ele comprou um carro novo. Né? Então, é uma coisa louca. E idiomas também, para estrangeiros, eu acho que também é um bom trabalho. Porque inglês e outros idiomas também estão mais importantes do que antes. E o professor nativo de inglês ou de outros idiomas é bem procurado também. E não tem tanto na China. Então, professores estrangeiros ganham muito bem. Se você é estrangeiro e você fala muito bem inglês, você vai para a China. Ele não liga tanto, né? Tipo, se você tem cara de estrangeiro, os chineses pensam que você fala bem inglês. Então, ele contrata você, você ensina as crianças ou adultos. Ganha muito bem. Isso é muito contrário com o Brasil, né? Se você trabalhar em agência de inglês ou alguma coisa assim, centro de ensino, você não ganha tanto quanto na China. Na China, o professor estrangeiro nativo ganha muito, muito bem. Tipo, é um salário de... É quase o salário da pessoa trabalhar no desenvolvimento de software. Então, isso é uma coisa impressionante. Educação, chineses investem muito. Outra, quarta, seria a indústria de realidade virtual. Isso é uma coisa que agora acabou de começar, né? Então, na verdade, possui uma amplia aplicação no futuro. Mas, tipo, com jogos, cinema, televisão, educação, esportes e exploração interestelar até assistência médica e tudo. Então, isso é uma coisa que acabou de começar, mas quem são bons em essas coisas agora consegue ganhar bastante dinheiro breve, né? A última, quinta, seria a indústria cultural e entretenimento. E isso também é uma coisa nova. Não posso falar que é muito nova, porque cinema, né? Muitos chineses gostam de ir ao cinema e cinema ganha bastante dinheiro mesmo. E como a China tem muita população, cada cinema geralmente atrai muita gente, né? Comparado com a população do Brasil, né? A China tem cinco vezes mais, mínimo. Então, os chineses agora têm mais dinheiro, eles focam mais também em tratamento, né? Então, o seu tipo de lazer. Então, vai para o cinema, uma coisa muito comum, né? Final semana, assim. E também, além disso, aquela ascensão de cultura biodimensional, até eu não sei falar direito, derivida da animação, daquele anime, do Japão e do cosplay e todas essas coisas. E também do jogo, né? Todas essas indústrias atraem muito jovens. E os usuários também criam essa oportunidade mais para negócios, né? Então, futuramente, eu acho que também vai continuando assim. É praticamente isso. Eu achei esse ranking é muito interessante. Até para mim, eu fiquei chocado. Além do primeiro e terceiro, tipo, é um momento de software, né? Uma coisa, TI, uma coisa muito na moda. E também, educação que eu saiba. E o resto, eu estou chocado. Tipo, principalmente do funerário, né? Então, é de ser tão lucrativo assim. Como que é o Brasil? Qual o trabalho mais lucrativo do Brasil? Espero que você goste. Se você tem alguma ideia, pode comentar aí embaixo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.